Bora, mozinha! É muita melodia! Que na costela, hein? A costela magoa qualquer um! Ah, meu Deus do céu! Oi, marreta! O bato da peste na cabeça mesmo, véi! Vou dar tanta marretada na sua cara! Devagar, nego! Tenho dois filhos! Que é Gokubre, que desgraça! Ela tá ganhando no biribolo, irmão! Cozinhar! Barriguinha! Pra amolecer o cocô, hein? Pega ele! Frita ele! Faz purê! Rapaz, é desumano! Acaba pegar um rapaz desse pra lutar! Você me pegou de um dia que eu tô bom! Você me pegou de um dia errado, meu irmão! Toma na lombriga! Não é apanhado, não! Pelo menos dá um muro aqui! Cabecinha de guidão! Toda pancada dele, eu defendo e fico mole! Tá doente, ele tá com virose? Rapaz, esse chutinho aí de balé! Como é, amigo? Pega aí esse chute na cabeça! Ah, ó! Pera aí, amigo! Ela é brincando! Você que eu tô brincando? Toma, no pai do vídeo! Supapo na boquinha de pecate! Aí foi bem na bocunha, hein? Fireu o perfecto! Tá valendo! Quem cabe, amor? Calma aí, Dick Wink! Relaxa a peida! Ele chama de bicicleta! Eu entendi a referência! Pai na boca! Pai na boca também! Pegou, véi! Pai na pendicite! Tô te comendo a marreta! Ah, uma delícia! Capeta, o cara quase me pega aqui! O que é, chão? Nossa! Que carenho você tem! E pra finalizar, um lendário! Meteor de desgraça! Ato! Fechou comigo ficar assim, ó! Sem queixo! Nem doeu! Só tremei!